Oi galerinha do outro lado da telinha, eu sou a Julia Jups e no vídeo de hoje eu tô aqui com o meu amigo Gabriel pra gente jogar um jogo muito divertido, então roda a vinheta Julia Jups Bom gente, pra quem não conhece o Gabriel, ele nunca apareceu aqui no canal Nunca apareceu Eu acho, é, a não ser que o vlog que a gente gravou aqui em São Paulo já tenha saído Já tenha saído, aí eu apareci Isso, mas se não, ele não apareceu aqui ainda Ele é irmão da Gi, minha melhor amiga, eu vou deixar aqui o card pra vocês assistirem o vídeo que eu fiz com ela Tá bom? E hoje a gente vai jogar um jogo, como é que é o nome, Pipo? É, Twitch Sings, é um jogo de cantar como se fosse um karaokê Karaokê, isso E aí hoje a gente vai cantar pra vocês, mostrar o nosso talento, o nosso dom de Deus, Deus dê pra gente Então vamos lá, antes de começar o vídeo já vai deixando o like aqui embaixo e se inscrevendo no canal se você não for inscrito Se você já for, chama a gente pra se inscrever Então vamos começar, galera A gente vai começar cantando One Direction, What to Make Your Beautiful É essa, né? Ó, na parte amarela que tá na tela é a Júlia, a parte cinza é minha e a parte rosa é nós dois É essa, né? You're insecure, don't know my part You're turning heads when you walk to the door Don't need makeup to cover up Being the way that you are, it's enough Ever no else in the room can see you Ever no else but you Baby, you light up my room like nobody else The way that you flip your head gets me overwhelmed But when you smile at the ground and it's hard to tell You don't know, oh, oh You don't know you're beautiful You don't know you're beautiful That you make you beautiful But Suck on me, oh You got it wrong True prove I'm right But I don't know, alright You're making me shy And you're right And who can see I, I, I Everyone knows that everyone can see Everyone knows about you Baby, you light up my room like nobody else The way that you flip your head gets me overwhelmed But I'm in the room like you feel But it's hard to tell You don't know, oh, oh You don't know you're beautiful If it only is so what I can see You understand why I want you so disbelieved Right now I'm looking at you And I can't believe you don't know Oh, oh You don't know you're beautiful Oh, oh That you make you beautiful Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Baby, you light up my world like nobody else The way that you flip your head gets me overwhelmed But when you smile at the ground and it's hard to tell You don't know, oh, oh You don't know you're beautiful You light up my world like nobody else The way that you flip your head gets me overwhelmed But when you smile at the ground and it's hard to tell You don't know, oh, oh You don't know you're beautiful If only you saw what I can see You only say what I want you so desperately Right now I'm looking at you and I can't believe You don't know, oh, oh You don't know you're beautiful Oh, oh You don't know you're beautiful Oh, oh That's what makes you beautiful Qualidade Qualidade, gente, olha Eu acho que tá 1 a 0 pro Pico, ele ganhou Eu canto muito bem, eu nasci pra isso Ele nasceu pra isso Esse é o ramo que você tem que seguir, Gabriel Qual música? Não sei, vamos ver Tem a do Shrek All Star Quer tentar essa? Qual que é essa? All Star A de Shrek, a mais famosa, conhecida Não sei qual é De nome, assim, não sei Smash Mouth Não conhece? Que é aquela do... Ai, putz, canta um pedaço pra mim É essa, quer tentar? Pode ser, não sei Nossa, não vou conseguir cantar essa letra Mas pode ir Somebody wants Somebody wants Somebody the road is gonna help me I and the shop is still in the shed É muito baixo She was looking kind of down With her finger in her mouth And they were laying on her forehead Well, they used to start comand And they stopped comand Pizza rules in the corner And they never knew about it 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 And all the glitters is gold Only sure the stars break it and move It's a cool place and they say It got colder and we're too high That's a little bit different That in the whole settles picture That ice is crazy A flag to fly to fly to fly My words beautiful back home That made you never Hey now You're a rock star You're a rock star You're a rock star Get the show Get paid All the glitters is gold Only sure the stars break it and move Hey now Oh, I won't do it now That's a cool place, Julia Melhor que eu não faço ideia do ritmo Porque Agora você sabe que eu passo, né? Eu não sei o ritmo da música Hey now Hey now You're a rock star Get the show You're a rock star Get paid All the glitters is gold All the glitters is gold All the shoot stars Eu disse, sim, há um conceito que eu poderia fazer um pouco de mudança E nós conseguimos fazer um pouco de mudança Bem, os anos começaram a vir Não vai vir, filho Não vai vir, filho Não vai vir, filho Não vai vir, filho Meu Deus Eu não me assisto esse vídeo de fone Não, 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 não Você nunca vai vir, filho Hey now, you're a rockstar Get your game on, go play Hey now, you're a rockstar Get the show on, get pay Our deck leaders is go Only shooter stars break and move And all the glitters is go Only shooter stars break and move Essa, de fato, o Gabriel ganhou Ele canta definitivamente melhor Porque, olha, gente, eu não sei a letra dessa música Que nem o ritmo Você sabe pelo que eu estou passando Cantando um direto contigo, né? Realmente, é Porque eu não sei a letra O Gabriel não sabe a letra O ritmo também Ele canta Everybody Tipo, a música entra e ele está 3 segundos antes cantando Já, mas não tem problema Não tem problema Thank you next Isso Thank you next, galera Thank you next Vamos cantar Da Ariana Grande Que não é grande Que é pequena Isso No caso Eu também não sei a letra dessa pra variar Não Mas vamos que vamos Não tem música em português, tá, gente? Nessa aplicativa Por isso que a gente não está cantando Só tem música em inglês O que é muito fácil, né? Aqui pra nós É Don't know when you wish I'm But it wasn't a match Read some songs of a rookie Now listen and laugh Even though I was getting married And for Pete, I'm so thankful Wish I could say thank you to Melcon Cause he was an angel One talk, me love One talk, me bad chance One talk, me pain Now I'm amazing So a love I lost But know what I see So look at what I got Look what took me And for Pete, I say Thank you next Thank you next Thank you next I'm so fucking grateful for my ex Thank you next Thank you next Thank you next I'm so fucking Spend more time with my friends I'm worried about nothing Closer than someone else We having better discussions I know they move too fast But this gonna go wrong Cause her name is already I'm so good with that She told me love She told me love She told me patient And then she ended up spaying That amazing And a love that no one lost But that's not what I see Cause look what I found And only for such And for this to say Thank you next Thank you next Thank you next I'm so fucking grateful for my ex Thank you next I'm so fucking grateful for my ex Thank you next 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 I'm so fucking grateful for my ex I was thinking my dad Cause she grew from the trauma Only when other one threw back I'll make that your last God forbid something happens That's the song gets smashed I've got so much love Got so much patience I learned it from the pain I turned on amazing I loved it and I lost But that's not what I see Cause look what I found I knew needs for searching And for that I'll say Thank you next Thank you next Thank you next I'm so fucking grateful for my ex Thank you next Thank you next Thank you next I'm so fucking grateful for my ex Thank you next Thank you next Thank you next Yeah Thank you next Thank you next Thank you next Yeah Sensacional Muito bom Muito bom Ó Pipo tá ali ó Só E aí galera Valeu falou Obrigada por admirar meu talento aí Agora nós vamos cantar Aleluia Inglês também Que não tem português Começa I heard there was a secret card That David played And then plays the lore But you don't really care From music Do ya Well it goes like The forty-fifth The minor Files The major Lift The blazing Composent Aleluia 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 Ai meu Deus Aleluia 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 Olha lá Melody Não é você Eu sei Ok Well your fate was strong But you need your proof You saw her bed On the roof Her beautiful Moonlight Over you Eu faço a segunda parte Entendemos Entendi She tied it to her kitchen chair She broke it through And then she kicked your head And from your lips She drew the Aleluia 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 Essa você sabe a letra Eu tô me sentindo em desvantagem Ah eu sei a letra É você sabe Maybe there's a God a booth But I'll ever learn from love Who wants to share somebody Who withdrew ya It's not a cry that you heard the lies It's not some unhosting When the lies It's cold and broken Is it broken? Aleluia 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 Essa foi boa Eu gostei Olha gente Na minha opinião Essa foi a melhor Que a gente conseguiu até agora É porque a gente sabia a letra Quer dizer Você sabia Eu não sabia Não mas ficou legal Gostei Ficou show Bom galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vocês puderam notar aqui O nosso grande talento O Pipo ele tem que ir pro The Voice Quem acha Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Quem acha que eu tenho Meio pro The Voice Pra mim não é nem o The Voice Ele tem que ir lá Pra aquele American Gods Talent Porque tem um negócio do canto E do inglês Que é talento puro Isso Então é isso Deixa um like aqui embaixo Se inscreva no canal Compartilha o vídeo Não esquece de seguir As nossas redes sociais Que fica aqui embaixo Não Tô aparecendo aqui na tela Na tela E a minha Twitch também Twitch.tv Barra sales também Isso Pipo tem Twitch Eu não sei muito o que é a Twitch Eu não sei essas coisas Porque é coisa de gamers E eu não sou muito desse mundo Mas sigam ele lá na Twitch Tá bom E é isso Um beijo E até o próximo vídeo